Música Suspenso recurso extraordinário ao STF sobre responsabilidade do provedor na divulgação indevida de imagem íntima Em recurso especial julgado pela terceira turma sobre vazamento de imagens sensuais que foram produzidas por modelo para fins comerciais O colegiado entendeu que a situação não poderia ser equiparada ao disposto no artigo 21 do marco civil Que prevê a possibilidade excepcional de remoção do conteúdo ofensivo mediante simples notificação da vítima Na ocasião do julgamento, o relator à época, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, frisou que modelo que tem fotos sensuais divulgadas de forma pirata Não pode ser equiparada à vítima que teve imagens íntimas publicadas sem consentimento Essa exposição ampla e vexatória exige a remoção mais rápida do conteúdo, pois viola o direito fundamental à intimidade No entanto, em recurso extraordinário, a parte alegou que a terceira turma não observou a proteção constitucional à vida privada, a honra e a imagem das pessoas Além de não ter considerado os direitos autorais da pessoa exposta O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, sobrestou a tramitação de recurso extraordinário Que discute a responsabilidade do provedor de internet no caso de divulgação indevida de imagens íntimas produzidas com finalidade comercial A decisão foi em razão de dois temas com repercussão geral reconhecida e que ainda não foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal O 533, que discute o dever da empresa que hospeda o site de fiscalizar o conteúdo publicado e retirá-lo do ar quando considerado ofensivo Sem a intervenção do judiciário e o tema 987, que trata da constitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet Prevendo a necessidade de prévia ordem judicial de exclusão de conteúdo para ver a responsabilização civil de provedores Assim, será necessário aguardar a análise do mérito dos temas pelo STF para o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário Legenda Adriana Zanotto